Olá meus amigos, bom dia a todos. Seja bem-vindo ao canal Desafio no Campo. Mais uma vez trazendo um vídeo para vocês aqui, apresentando aqui esses porcos que estão na engorda. Aqui são 7 porcos, mas tem outras baias aqui que tem mais porco para engorda. Vou estar alimentando eles agora, pela manhã, com uma ração. Uma ração concentrada, porque a tarde, ultimamente, eu estou fazendo alimentação com as alimentações alternativas para driblar aí, como sempre eu tenho apresentado para vocês, driblar o preço da ração que às vezes não dá para estar alimentando as duas vezes por dia com alimentação concentrada, com a ração concentrada, mas eu divido isso, como sempre, para evitar gasto, cortar gasto. Isso é uma escolha minha de trabalhar desse jeito e tem dado bons resultados aqui. Eu quero que no decorrer desse vídeo vocês observem aí os animais que estão aqui, estão sendo preparados para o abate, pronto a sair para o abate. A partir do mês de dezembro agora, eles já podem ir para o abate. Eu vou estar colocando a ração aqui, para eles. Aqui é um poço improvisado de cimento. Porque para trabalhar com alimentações alternativas, é bom ter esse tipo de poço. Eu vou colocar tudo aqui, com a ração, com esse tipo de poço. Se concentra aí, negão. Aqui tem espaço para o inseto que é tranquilo. Aqui eles vão comer a ração. Aqui eles vão chegando para cá, vai se organizando para lá. Você também vai se organizando para lá, também todo mundo, vai lá para todo mundo. Eles vão se organizar aí e vai estar comendo aí uma ração. Essa ração aqui, eles vão ganhando peso, transformando aí, botando carcaça, né? E eles vão... Agora eles vão se acostumbrar. Vou mostrar para vocês aqui a qualidade dos focos que está sendo alimentado aqui. Está vendo? Uma ração sequinha. Depois ele vai e bebe a água. E isso está ficando bacana. Olha o leitor aqui. Um capado aqui muito bom, está bem? Outro capado ali. Muito bom para o abate agora, no Natal. Então, está aí mais um vídeo que eu trouxe para vocês. Quero aproveitar neste momento e perguntar para todos vocês. Como andam os negócios de vocês? Como anda a criação de vocês? Está indo bem? Está enfrentando alguma dificuldade aí? Eu quero dizer a você que seja bastante resistente nos momentos difíceis em que a gente vive. Esteja sempre decidido a lutar pelo que você quer. Porque é dessa forma que nós alcançamos a nossa vitória. E temos um Deus acima de todas as coisas que nos amou primeiro. Que deu o seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados, pelos nossos defeitos. E nos deu a condição de ser chamado Filho de Deus. Então, está aí mais uma vez o meu muito obrigado a todos vocês. Quero abraçar vocês carinhosamente pelas visualizações de vocês, pelos likes, pelos comentários de vocês. São muito importantes para o canal. Então, faça isso, continue lá se inscrevendo, assistindo os vídeos, para que eu possa estar sempre preparando conteúdos para ajudar um pequeno criador que deseja sempre organizar a sua criação. Está certo? Eu muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.